Música 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 E aí o o Para não ir embora, não iria mais de 4 anos. A gente já está aqui. Vou ficar em 4 anos. Eles irão para beijar o sábado, mas para o seu tempo. Então você está! Mas estou com isso! Por que eu queria mais uma vida... Por que não adoração! Otroso, quando tudo irá! Não tem tipo. Não tem tempo. Para você estar presente conosco, mas tudo bem. Está perdendo, não é? Estado da vida... Estou bom? Estou bom. Estou bem? Estou bom o melhor. Está bem. Estou bom. Vamos lá. É a chuva? Sim. Não. A chuva está pronto. Eles quase recebem o seu dia. Sim. A chuva. Todos os dias. Claro. Todos os dias. Todos os dias. Não. 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 Mas siga em dois dias e em . Depois de dia. É bom! É bem. Eu tenho uma pequena parte aqui. Eu tenho 12 a cachorra. Vocês são muito bem. Vocês são o melhoro de verdade. Dehuman. As você é de onde? Eu sou de Japão. Normalmente na região do Mediterrâneo, eu vejo o cachorro por centígrados. Centígrados? Wow! Na região do Mediterrâneo. Qual tempo você vem aqui amanhã? Qual tempo você vem aqui amanhã? Qual tempo? 9 o'clock. 9 o'clock? Ok. Eu vou tentar tirar a foto amanhã. Ok. 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 It's gonna rain again, but I'll see you in the morning, ok? Ok. Can I have a name? Yes, Dajur. Dajur. My name is Fumi. 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 Nice to meet you, not Fumi. Ok, not Fumaru. Fumi. 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 Fumi.